Música Oi, 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 foi quem falou Grande mestre macarrão Grande mestre macarrão Pede pra putaria rolar Senta, senta gostosinho Senta em cima de mim Desse jeito com a buceta Desse jeito com a buceta Senta, senta gostosinho Senta em cima de mim Cê tá em mim Toca, soca, soca, soca Gostosinho, gostosinho Grem, grem, grem de mestre macarrão Bota, 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 bota Tudo nela, tudo nela Grande mestre macarrão Grande mestre macarrão Pede pra putaria rolar Senta, senta gostosinho Senta em cima de mim Desse jeito com a buceta Desse jeito com a buceta Desse jeito com a buceta Senta, senta gostosinho Senta em cima de mim Caba, 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 caba Buceta em mim Toca, soca, soca, soca Gostosinho, gostosinho Toca, soca, soca Gostosinho, gostosinho 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 Gostosinho